Estava aqui com o Master King Estava aqui com o Master King E depois jogavam Paia Rio Estava aqui falando o Master King Fica aqui, vamos para aquela casa que é a frente Espera ai, deixa eu comprar coisas Estou pesar, não vou comprar засeta, eu vou comprar Espera ai, eu quero comprar Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa Vem-me aqui a frente, ande lá rápido Está lá muita gente Já cheguei, já estou aqui a ver Não Não vês? Como é que eu não podia? Hoje posso Então, ela só diz sabe Olha, sabes que eu combinei com ela e ela deixou Onde é que estás? Eu estou naquela casinha a frente disso Ai, eu não fui Espera, você ficaste na casinha? Fiquei na da inicio Anda, olha, você aqui anda Antes de começar a ser zumbis Antes de começar a ser zumbis Olha, vampiros Anda lá, anda lá Comprar uma espada assim O que queres? Então Eu vou comprar uma de pedra Eu comprei uma de pedra Anda lá Não tenho que ter suficiente Anda Aos três Vai, vai, vai Em frente, olha Em frente vira a esquerda Mata tudo e entra Vem, entra aí Espera aí Já entrou? Ah, tem aqui Ah, tem aqui Ah, tem aqui Oh pessoal, isto aqui Este ouro é quando vocês tem os coins do server que podem transformar em golds Deixa eu ver O que é que eu posso precisar? É, assim Que beleza É que o chefe 게 o quarto É, assim É Apoio, vou lá um pouquinho no corte. Volta aí pessoal. Vamos lá uma ratinha. Digo que haçam, vou fazer um passo, digo que haçam, oh, dois meus fones, que são de preto. O que é esse original, já que tinha o crepe, 10 fones. Nectar. Dentro da casa, lá no fundo, no cantinho. Aqui. Todos juntos aqui, acho que vamos nos matar. Eu fico por isso aqui. Eu acho que tem muito zombi aqui. Hum, não parece. Olha, agora é tudo zombi. Zombi, 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 zombi. Ah. Vá lá, vá lá, vá lá. Eu estou, eu estou noutra casa. Eu estou, eu estou. Eu vou pegar a shift. Aí está muita gente, vem muitos zombis. Então é melhor. Todos juntos é mais fácil, eu já não sei onde é que foste. Será que estás nesta casa lá? Eu estou na casa do outro lado. Olha, aqui em cima. Ah, ok. Vá aqui a shift. E deixa as portas abertas. A pensarem que já revistaram aqui. Não fechas! Estava a deixar de abrir Assim mas há mais mistas Vêes vai tudo a outra casa Jesus eu até tenho que perder amigos Pessoal podem vir ali toda vida de zumbi Olha, és um zumbi E tu também Olha, olha Não, eu não sou um zumbi É isto Jesus, é o meu zumbi O que é que está a fazer lá para ganhar dinheiro? Não é para o macho viver Sempre que passa uma ronda ganhamos receboração Apanhaste? Apanhaste o que eu quiser? Aquela pessoa Olha aqui Ataca, ataca Boa, agora vais chamar mais zumbis Mata que eu fico aqui Para me apagar assim Logo daqui Aqui Não fiques aí Olha, olha Olha, vem aí mais Ah não, passou Estás bem aí Enfim E ficas mais para dentro Eu dou-lhes com um flamejante O meu é afiado O meu é afiado? Boa, eu também vou comprar afiado É melhor Acho eu Ih, a casa afiado O outro lado Na outra casa Eu vou até aquilo com o lado Se corre aqui Começamos todos até cá com o outro Ah Com o da afiada Ok? Ah, olhas uma abóbora Vamos ver se quisermos ver na mesma Vamos Ei, eu vou comprar alguma comida Eu tenho um dinheiro Mas eu não sei o que é que compraste Tem caos E este Claro Ah, não tenho dinheiro suficiente Preciso de dinheiro? Vamos, já tenho Hum, já estou cheio de comida Se precisas de comida É só dizer Eu também Eu tenho uma costeleta Mas agora Eu tenho O frango assado Dois costeletas Dois costeletas Do porco assado Dois costeletas Do porco assado E filé assado E peixe assado E peixe assado Ai, tens tudo? Quase tudo Olha, consegues ver os homens aí por ali? Olha, consegues ver os homens aí por ali? Eu gosto de ter tudo desta Eu gosto de ter tudo desta Mais uma Gol Pronto, já está Já tenho o suficiente Que eu quero Pronto, agora sobraram Eu ia dizer-se por sobrar um pouco dos homens Olha, tipo que acho Onde é que estás? Que acho Quero esprender os homens numa casa Não tenho ideia Não vou Se gostos dos seus vencedores Já estão seis e nós estamos aqui todos escondidinhos Ai Jesus Ai Jesus Clica-me no Shift Não tens os homens por aí Não é o guapiro Não é a guapiro É isso Olha, a minha galega 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 Pelo que é esta? Ai não é o que é que é Morreste Morreste Eu vou morrer tem pouco a vida Morri Morri Estava a dar lá muito leve Morri Se não tivesse morrido Se não tivesse morrido Eu ia lá matar-te Não percebi Não percebi Não estou Morri Morri Nós estávamos numa casa em uma caveira Sei qual é Já não tinha nenhum O zumbicórnio maduro diamante Juntam ninguém na casa lá E aí mataram toda a gente Eu estou em cima dos telhados a saltar Eu vejo 3 pessoas ao mesmo tempo Eu estou em cima dos telhados sempre no mesmo sítio a saltar Estás juntos os 3 a olhar para o céu Não São 2 Estou agora a olhar para o céu Eu estou aqui no telhado a saltar Estou a saltar e olhar para o céu Acabou Agora estou a voar Ah era do gesto Vampires win Ganhamos Olha olha Só a pé Então pessoal o vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Até a próxima Não tu vais te despedir? Vamos lá Tchau 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 Tchau